Boa tarde, professora. Boa tarde, meus lindos. Boa tarde. Boa tarde. Agora a nossa aula de história. Aula 9, história. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, meus lindos. Sejam bem-vindos novamente. Boa tarde. Muito boa tarde. Olá, sejam bem-vindos novamente. Agora para a nossa aula de história. É isso aí, Filipe. Ficou doido, Filipe? Ficou doido, Filipe? Ficou de cabeça para baixo? Ficou doido? Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde para todos. Agora material de história, caderno e livro de história. Quem não tiver livro vai acompanhar. E pedir a mamãe para providenciar o mais rápido possível, para não ficar prejudicado. Boa tarde, professora. Boa tarde, minha linda. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, professora? Tudo ótimo e você? Comer que está tudo ótimo. E com vocês? Como foram de final de semana? Foi bom? Descansaram? E olha, professora da cobra. Comer. Legal. Boa sorte, seu cocô. Boa sorte, seu cocô. Oi, Filipe. O que está acontecendo aí, Filipe? O Davi está fazendo muita gracia, ele chamou esse cocô. Como é que é? O Davi me chamou de cocô, meu irmão. Não, ele te chamou de cocô, que você é um coquinho, lindo. Ah, viu? Quem é o Davi? Quem é o Davi? Meu irmão. Meu irmão? Não, lá. Eu estou na página 11. Todo mundo está com o material aí, livre, caderno, lápis, marcha. Fizeram margem de caderno. A gente fazia... Não! Estou aguardando mais um minutinho, os coleguinhas terminarem de entrar, tá bom? Enquanto isso, pode ir olhando seu material aí. É aula 9, história. A aula 9, a aula 8 foi semana passada. Não, professora, é aula 8. Então, é porque o segundo B... É aula 8, sim. O segundo ano A é aula 9, não é, gente? Segundo ano A? Não, é aula 8. É aula 9. É aula 9, professora. É, segundo ano A, aula 9. Segundo ano B, registra aula 8, tá bom? A aula 8 foi aula... É porque dependendo do horário, uma turma passa na frente da outra, uma aula, por causa do horário, ok? Porque a turma... É aula de história para o segundo ano B, é aula 7. A aula 8. O segundo ano B, é aula 8. Boa tarde, professora. Boa tarde. E segundo ano A, aula 9, tá? Então, vamos lá, desligar os microfones para a gente começar. Atenção, só um minutinho, porque o horário do segundo ano B é um, o horário do segundo ano A é outro. Então, às vezes, um passa uma matéria na frente da outra. Então, segundo ano A é aula 9, segundo ano B, registra aula 8, ok? Então, vamos desligar o microfone. Boa tarde, boa tarde novamente, sejam todos bem-vindos novamente, que Deus continue nos abençoando, que a nossa aula seja uma aula bem saudável, bem alegre e muito proveitosa. Então, olha aí, ó. Aula 8 para o segundo ano B e aula 9 para o segundo ano A. Aula 8 ou 9, História, Noções de Tempo, que nós vamos falar hoje, 8 do 3 de 2021. Registrem no caderno. Aula 9, História, Noções de Tempo, 8 do 3 de 2021. Aula 9, História, Noções de Tempo, 8 do 3 de 2021. Professora, essa aula vai estar gravada? Sim, todas as aulas são gravadas, amor. Todas as aulas são gravadas e colocadas lá na escola web. E os para-casas também são colocados no poste da escola web. Aula 9, História, Noções de Tempo, 8 do 3 de 2021. Fala, meu amor. Agora é proibido escrever cachalho? Não, quem falou isso? Não é proibido, não. É, porque a senhora falou que a partir da semana que vem nós vamos começar a escrever cachalho. Ah, nós vamos começar com a letra cursiva. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer com a caixa alta, não. Você vai dominando aos pouquinhos a letra. Eu ia começar hoje. Eu só estou aguardando a professora Cátia voltar, separar as turmas. Aí vai ficar mais fácil pra vocês compreenderem. Por isso que eu não comecei ainda, tá bom? Professora, que página aqui é? Não. É, correção do para-casas é 134. Tem alguém ainda anotando o para-casas? Ó, desculpa. Eu estou. Está na aula? Também. Ok. Então desligue o microfone, por favor. Não. O discórdio não tem para cá. Não. Aguardando vocês terminarem de registrar. Aula 9, história, noções de tempo, 8 do 3 de 2021. Aula 9, história, noções de tempo, 8 do 3 de 2021. Quem já registrou, abre na página 134. Vamos fazer a correção do para-casas. Página 134. 1, 3, 4. E 135. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Página 134. E 135. Lucas, você quer falar alguma coisa? Pode ativar seu microfone, Lucas? Não. Ah, tá. Então tá bom. Então, livro de história. Página 134. Página 134. Correção do para-casas. Ok? Posso começar a correção? Então, vamos lá. Página 134. Para ler e escrever melhor. Filipe, desliga o microfone, por favor. Para ler e escrever melhor. Este texto apresenta a sequência de atividades na rotina de João. O que vamos fazer hoje? Na segunda-feira, João chegou no horário correto em seu primeiro dia de aula na escola. Ele vai estudar no período da tarde, na classe do segundo ano da professora Helena. Para organizar as tarefas, a professora registrou na lousa a divisão das atividades daquele dia. E disse que todos deveriam anotar na agenda a rotina escolar. Ela explicou que a rotina escolar é uma sequência de atividades que os alunos desenvolvem na escola. A organização da rotina escolar permite que a professora e os alunos saibam quais tarefas vão ocorrer ao longo do dia. João, então, anotou em sua agenda as tarefas daquele dia e soube quanto tempo duraria cada uma delas. Então, observem aí a ilustração, as anotações que a professora fez. Então, vamos lá. Essa foi a organização da professora. Página 135, número 1. De acordo com a rotina escolar de João, qual é o seu horário de chegada? Fala, Júlia. Qual é a aula de hoje? Você não anotou não, Júlia? Eu já passei, tem um tempão. Você chegou agora? É aula 9, querida. História. Ok? Aula 9. De nada. Então, de acordo com a rotina escolar de João, qual é o seu horário de chegada? Danilo, qual que é o horário de chegada do João? 13 horas. Danilo? Responde, Danilo. Que hora que é o horário de chegada do João? 31. 30. 13, filho. 13. Isso mesmo, Danilo. Muito bem. 13 horas é resposta. Então, de acordo com o quadro da professora, as anotações da professora, o horário de chegada do João? 13 horas. É uma hora. É uma hora, 13, mas falamos 13 horas na hora da tarde, né? 2. Que atividades estão marcadas para as 15 horas? Responde, Júlia. Número 2. Número 2? É. O que eles vão fazer às 15 horas? É porque eu cheguei agora e eu não sei qual é a página. É a página 134 e 135. 1, 3, 4 e 1, 3, 5. Responde para mim, Bernardo, então. O que eles vão fazer às 15 horas? Às 15 horas, eles vão lanchar e brincar. Muito bem. A resposta é lanchar e brincar. Número 2. 134 e 135, Júlia. 1, 3, 4 e 1, 3, 5. Número 3. Qual é o horário de saída do João Evelyn? 18 horas. 18 horas. Então, a resposta do número 3 é 18 horas. Número 4. Que atividade João terá às 16 horas, Lavínia? Aula de história. Aula de história. Número 4, aula de história. Então, retomando lá 135. Resposta da número 1. 13 horas. Resposta da número 2. Lanchar e brincar. Resposta da número 3. 18 horas. Resposta da número 4. Aula de história. Ok? Todo mundo corrigiu aí? Beleza? Número 5. Qual é a sua rotina escolar? Vocês viram aí a organização da rotina escolar com a professora. Agora está perguntando qual é a sua. Escreva na agenda a sequência de suas tarefas em dia escolar. Lembre-se de colocar o dia e o horário de cada atividade. Luísa, fala para nós aí a sua rotina. O dia, a hora e a tarefa que você faz. Fala, Luísa. E o dia? Você não falou o dia? Falou o dia? Eu não escutei. Quinta-feira. Ah. De 3 a 3 e 40. De 3 a 3 e 40. Educação física. Continua. De 3 a 4 e 50 a... Aí depois vem o intervalo 14 e... 14 e 40... 14 e 30. 14 e 30 e é o intervalo de 15 e 40 é matemática. Ok. Vamos ver um da turminha do segundo ano B. Emanuel, fala a sua rotina para nós, Emanuel. Professora... Eu não sei. Você não pode ler a tudo? Eu quero entender o livro. Ah, você não tem o livro, não? Tudo bem. Oi? Eu quero ir no banheiro. Pode ir, meu amor. Pode ir, sem problema. Lucas Pereira, você tem livro? Tenho. Então fala a sua rotina para nós. Eu não fiz esse para casa, professora. Por quê? O que aconteceu que você não fez? Tem que fazer o para casa, amor. Tá? Não pode deixar de fazer o para casa, não. Alice da Silva. Fala pra nós, Alice da Silva. Meu horário do segundo B? Não, amor. Sua rotina, no dia escolar. Do jeito que você fez aí. Fala o dia, a hora e o que você fez. O dia foi segunda-feira. Ah. A hora foi 13 horas. E o que você fez? Eu brinquei e depois eu fui para a aula de inglês. Só isso que você fez esse dia. Ah, e depois eu fui no recreio, lanchei. Fui para a minha aula de história, matemática e ciências. Ok, Alice. Beleza. Laura, quer falar para nós, Laura? Sua rotina, Laura? Laura Manoeli? Tá. O meu dia foi quarta-feira. Uma hora teve o horário de ética. Uma e cinquenta teve o horário de matemática. Duas e trinta foi o intervalo. As três horas foi a aula de inglês e três e cinquenta foi o horário de geografia. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Mais algum do segundo ano A quer falar também? Sua rotina? Eu quero. Fala, Davi Peixoto. Segunda-feira, treze horas português, treze e cinquenta horas histórias, catorze e cinquenta horas intervalos, quinze horas ciências, cinze e cinquenta horas inglês, dezesseis e quarenta horas matemática. Beleza. Você esqueceu de falar do lanche, né? Do lanche. Beleza. Só um minutinho, porque o nosso tempo é curto. Eu gostaria de muita gente falar, mas o nosso tempo é puro. Então, só um minutinho. Isso aí nós já fizemos, isso aqui também já. Bom. Quem queria falar? Quem falou comigo agora? Maria Cecília. Fala, Maria Cecília. Fala a sua organização aí. Escolar. Professora, eu não tenho livro. Não, quem foi que falou? Que o professor eu quero falar. Que eu não vi, tava no quadro aqui, eu não vi. Eu não vi. Alice de Jesus? Tá bom, Alice de Jesus. Fala pra nós, sua rotina. Eu também quero. Alice? Alice? As minhas horas eu tenho o tempo B, eu tenho o tempo 40. Eu tenho o tempo de 7 minutos. A primeira hora eu tenho a diferença. Eu tenho a história, eu tenho as fotos de 30. Aí eu tenho o tempo de passar a diferença, a foto de 30. Aí eu tenho o tempo de 7 horas, eu tenho a diferença de 40. Aí eu tenho o tempo de 8 horas, eu tenho a diferença de 40. E na penótipa, eu tenho o tempo de sair, eu tenho o tempo de 7 minutos. Ok, Alice. Fala, Júlia. Só a Júlia não dá mais tempo, né? Porque muita gente gostaria de ouvir todos, mas infelizmente nosso tempo é curto. Fala, Júlia. Eu não sei, por causa que eu estou na casa da minha madrinha. Eu tenho que ver lá na minha casa. Quem foi que falou também, quero falar, né? Foi você, não? Minha atriz. Fala, Beatriz. Ana Beatriz, fala. É segunda. Miguel, liga o microfone. Às 13 horas. Ô, professora, e depois eu quero falar. Às 13 horas. Mas não vai dar mais tempo, não. Miguel, Miguel, depois eu escuto você, tá? Fala, terminando. 13 e 50 é português. Às 14 e 30 histórias. É 50, 15 a 50, quer dizer, intervalo, 16 e 40, inglês, 17 e 20, matemática e saída. Beleza, tá? Agora, no final do horário, se tiver tempo, eu escuto mais gente, tá? Vamos só recordar agora a aula passada. Nós falamos sobre dia, semana, mês e ano, né? Nós vimos que um dia tem 24 horas e pode ser dividido entre manhã, tarde e noite. Uma semana tem sete dias, segunda, terça, quarta, quarta e quinta-feira, sexta-feira e sábado. Um mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. E um ano tem 12 meses e pode ter 365 dias ou 366 dias. Isso nós vimos na aula passada, né? Nós vimos que nós podemos organizar, né? Registrar e organizar as divisões de tempo. Nós podemos usar um calendário que nos ajuda a nos organizar, né? Hoje nós vamos falar sobre noções de tempo. Abram o livro pra mim na página 136. 136. 136, por favor. Livro de história, página 136. 136. Noções de tempo. Achei, professora. Ok, página 136. Acontecimentos em sequência. Vamos ver o que é isso? Ao observar a passagem do tempo, percebemos que os acontecimentos podem ocorrer em sequência, um depois do outro. Veja a tirinha que mostra Daniel construindo uma pipa. Primeiro ele corta o papel, depois ele monta a pipa e, em seguida, com a irmã Renata, solta a pipa no quintal de sua casa. Então, de acordo com as gravuras aí, olha. Ele montando a pipa, né? E depois, primeiro ele monta a pipa, corta o papel, monta a pipa e, depois, com a pipa pronta, ele vai soltar. Daniel faz uma atividade depois da outra, em sequência. Isso é sequência. Uma atividade depois da outra é seguir uma sequência. Número 1. Enumere as cenas de acordo com a sequência de acontecimentos. Então, numera aí. Olha as gravuras aí. Numera o que aconteceu primeiro, o que vem depois, o que vem depois. De 1 a 3. Podem numerar aí. Vou dar um minutinho para vocês numerarem e a gente corrigir. É para numerar, professor? Isso, numerar de 1 a 3, de acordo com a sequência. O que aconteceu primeiro, você vai pôr 1. O que acontece depois, 2. O que acontece por último, 3. Isso é sequência. Professor, eu não tenho livro. Sem problema, amor. Vai acompanhando aí com a gente. Então, vamos lá. A cena do meio é a cena de número... Número 1, olha lá. Os meninos estão preparando o lanche, arrumando a mesa. Primeiro eles arrumam a mesa. Número 1. A primeira, número 2. Eles estão comendo, estão lanchando, comendo o lanche. Primeiro eles arrumaram a mesa e prepararam. Na sequência, eles se sentaram e foram lanchar. E por último, eles lavando as louças que eles sujaram. Isso é uma sequência. O que acontece primeiro? Primeiro, eles prepararam, ajeitaram o lanche na mesa. Segundo, eles se sentam para lanchar. E terceiro, eles lavam as louças que foram que sujaram. Agora escreva o que aconteceu na cena. Então, vamos escrever aí. Número 1, prepararam o lanche. Número 2, sentaram para lanchar. E número 3, lavaram a louça. Registrem isso aí. Enquanto vocês vão registrando, eu vou lendo o resto, porque o tempo já está correndo. Ao mesmo tempo, muitos acontecimentos, porém, são simultâneos. Isso quer dizer que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, acontecimentos simultâneos são acontecimentos que acontecem no mesmo tempo. Observe a rua que mora a família Santos. Enquanto Paulo passeia com o cachorro na calçada, Vera joga videogame em casa e os pais assistem à televisão. No andar de cima, André estuda no computador. Todos estão realizando alguma atividade no mesmo tempo. Isso chama-se atividades simultâneas. Pinte de amarelo os quadradinhos das cenas que mostram atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, aí vocês vão pintar os quadradinhos das atividades que acontecem ao mesmo tempo. O quadradinho da gravura, tá? Como vocês vão descobrir isso? Olhando o relógio lá, olha. Olha as atividades que acontecem na mesma hora, no mesmo tempo. Pelo relógio, você vai saber qual que é. Quais são elas? É a primeira e a última. Como você chegou a essa conclusão? Olhando o relógio, indicado no relógio. Ainda tá fazendo a outra. O primeiro quadradinho e a última, que são atividades que acontecem no mesmo tempo. Como é que você observou isso? Através do relógio. Professora, dá pra ir um pouco mais devagar? Tudo bem. É o relógio que marca a hora. Desculpa, viu? É porque o tempo corre. E aí atrapalha a gente. Pode perder tempo para os meninos fazerem as atividades, né? Tudo bem, tudo bem. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou colocar o... Oi, fala, amor. Aqui. Essa atividade que você falou para ver o relógio, ela é de espaço daquela... que tem um tanto de palavra. Na página 137, amor. Número 2. Oi, primeiro, segundo, terceiro? Oi.